Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no canal e hoje vi compartilhar com vocês as minhas vendas do catálogo Mais Amigas Campanha de Outubro. E aí gente, como foi suas vendas da Mais Amigas ou de outro catálogo? As vendas, gente, não tá fácil, viu? Esse mês foi bem difícil aqui pra mim divulguei bastante e até que consegui alguns pedidos, graças a Deus. Então, vou compartilhar com vocês o que vai vir na minha caixa e dessa vez, gente, não vai faltar nada. Então, bora lá para os produtos vou colocar a fotinha aqui do lado pra vocês, tá bom? Gente, antes eu vou compartilhar um conselho pra vocês rapidinho, tá? A gente que trabalha nesse meio de vendas, devemos ter muito cuidado, gente, pra quem vamos vender. Porque as coisas não tá fácil, estão passando por um momento assim, gente, que eu nunca vi na minha vida as coisas tão caras. Cada vez que a gente vai no mercado é um susto, o gás, a gasolina, até os produtos dos catálogos aumentou, né, gente? Como vocês já sabem. Então, gente, toma cuidado pra quem você vai vender. Desconfie daquela cliente nova que compra muito de primeira, porque senão o prejuízo é grande, viu? É melhor vender, gente, pouco e receber e que vender muito e não receber. Entregar o produto, né, na hora do pagamento. Devemos ter muito cuidado, gente. Clientes novas, só entrego o produto na hora do pagamento. Agora, cliente que já me compra há muito tempo, né, eu dou um prazinho pra ela. Porque, gente, não tá fácil, viu? A gente levar prejuízo não é bom, já passei por isso e é muito difícil. A gente já não ganha muito, né, com a venda de catálogo. E ainda levar prejuízo não dá, né? Então, vamos ter cuidado, viu, gente? Agora, vamos lá para os produtinhos da Mais Amigas. Então, gente, vamos lá para os produtinhos. Eu vendi um kit daquela tigela, que tava na capa, né, dessa campanha, por R$14,99. Uma pena que é 5%, né, gente? A porcentagem muito pouquinho. Um kit tampa fácil com três peças, tá? Que é bem baratinho, R$4,99. Uma faca de pão, por R$15,99. Essa faca, gente, ela é ótima. E a minha cliente, que tinha pedido aquelas canecas de caputinho na campanha passada, pediu dessa vez e vai vir, gente, pelo preço caro e vai vir. Aí ela pediu um kit, tá? Um seca-talheres, daquele que eu mostrei para vocês na abertura de caixa. Eu fiz um videozinho, gente, postei, né, no status, no meu grupo de clientes e foi venda na certa. Um copo Magali, de R$7,99. E eu vendi, gente, aquele aparelho de jantar em vidro mais simples, tá? Que tava na promoção, eu acho que por R$45,00. Ele vem quatro pratos e quatro copos. E também vendi uma sorpeira em assinópolis por R$39,99. Minha cliente tinha pedido campanha passada e não veio. E dessa vez vai vir. Só que eu percebi uma coisa, gente, que esses dois produtos que eu falei agora, ele, né, tá na Shopping Mais. É onde a gente ganha apenas 5%. E antes não era, gente, assim, ficava, né, nas folhas normal, onde a gente ganhava 20%. E agora eles passaram pra Shopping Mais, que a gente ganha 5%. Gente, uma pena, né, porque a gente passa o pedido pra atender a cliente, mas lucro a gente quase não tem, né, infelizmente. Peguei pra mim, gente, uma corda de exercício, que eu estou muito sedentária, viu, gente? Quero ver se eu me exercito em casa, viu? Dou aquela animada. Quem sabe depois eu conto pra vocês, tá bom? Aí, dessa vez, gente, eu consegui pegar a oferta, que foi as taças, né, por R$7,99. E vai vir um brinde, porque eu passei pedido pelo aplicativo. Olha que bom. Brinde sempre é bom. Ah, gente, eu também peguei pra mim, que eu já ia esquecendo de comentar com vocês, aquele varal que tava na promoção, com 14 protetores, eu acho. 14 ou 16, que dava por R$13,99. Eu vou colocar a fotinha aqui pra vocês, que ele é ótimo, né, gente? E eu estava precisando. Então, gente, esses são os produtos que vai vir na minha caixa. Aguardo vocês, tá, na abertura de caixa no mês que vem. E eu estou percebendo, gente, que as aberturas de caixa, revista, estão com visualização, assim, devagar. Principalmente, a abertura de caixa, né? Sei que muitas rependedoras desanimou depois dos preços, né, da Mais Amigas. Porque, gente, infelizmente, tudo aumentou. Mais Amigas não é como era antes, né? Com pressinho super baixo. Agora, gente, tá com preços mais altos, né? Infelizmente, mas espero, gente, que vocês, né, tenham boas vendas, mesmo assim, tá bom? Deus abençoe vocês por ficar até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.